Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandato O Senhor da seita está chamando, quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandato O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando, torna útil para seu Senhor Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandato Muitos homens que não me inspiram Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa e desanunciando Fala Deus, fala Deus, que Jesus nos leva para os céus Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandato Fala Deus, pene, alegre atendo ao teu amor Fala Deus, que Jesus nos levou para os céus Fala Deus, fala Deus Vou acortar a igreja, a igreja para trás, não está vestido, não é uma luz, não é uma luz, não é uma luz.